Maísa, eu tô começando, mas eu tô meio com receio de começar na modelagem digital porque aqui na minha cidade eu quase não tenho cliente, eu não tenho quem atender eu tenho uma cliente, uma cidade pequena e aí eu fui muito certeira, eu tenho um cliente na minha cidade, um cliente eu devo ter, sei lá, hoje uns 15 clientes talvez, não sei tá, tem alguns que eu faço coleção inteira, tem alguns esporádicos, assim então eu faço coleção inteira, são três, são coleções, assim um é 200 as peças, outro é 100 peças, outro é umas 40, 50 peças, mais ou menos isso e aí tem os outros mais esporádicos, tem os cursos, tem as assessorias, tem os treinamentos, enfim mas assim, de todos os clientes que eu tenho, a maioria dos clientes não são daqui tem alguns que eu vou presencial, tem alguns que eu nunca vi na vida eu não sei nem a cidade que é, porque hoje não sou eu mais que faço minhas notas fiscais, né quem faz é o meu financeiro, então eu não sei falo pelo WhatsApp, eu sei o DDD e é isso mando pelo WhatsApp, tá tudo certo tá, então assim, é bem legal vocês saberem que quando vocês vão pro digital vocês perdem também essa questão de limitação geográfica hoje de tarde eu vou fazer um molde, final da tarde ele tá em qualquer lugar do mundo né, porque é só mandar por e-mail, por WhatsApp, enfim pelo canal que vocês costumam utilizar então assim, não, não fiquem pensando só nos clientes de perto vocês podem pensar nos clientes de longe até porque tem bastante coisa que dá pra trabalhar não é só fazer modelagem em si ou buscar cliente tem outras coisas que dá pra fazer